E aí, voltamos com mais Total War Three Kingdoms, galera. No vídeo passado a gente se defendeu aqui, né? Da provínciazinha aqui. Defendeu de uma revolta nesse lugar aqui, que tava bem pesado aqui. Vamos avançar o turno, porque não tem mais o que fazer. A gente tomou esse lugar aqui com o velho. Agora a gente só precisa tomar a capital aqui da Lei de Wu. Cara, a gente tá acabando com a Lei de Wu, né? Quanto tempo vai levar pra gente virar duque? Nossa, falta 50 pontos, cara. Ai, meu Deus do céu. Falta um tempão, maluco. Caramba. Eu acho que eu vou ficar um pouco aqui, na moral, com o velho. Ou eu venho pra cá? Acho que eu vou ficar um turno aqui com o velho. Um turno aqui. E eu vou ficar aqui dentro também. Porque tem aquele inimigo que tá ali fora que vai atacar a gente. É melhor... Ele tá escondido aqui. É melhor eu ficar na vila, porque eu acho que eu vou ter proteção. Eu tenho uma guarniçãozinha pequena aqui. Eu não sei se eu vou ter guarnição no próximo turno. Será que eu vou ter? Não, eu vou ter agora no próximo turno. Eu preciso de 1.500. Será que eu consigo dinheiro? Não, não vou conseguir dinheiro, não. Criar vassalo. Olha, eu posso talvez criar um vassalo. Yan Baihu? Não, Yan Baihu não. Liu Yan. Será que eu consigo criar esse cara como vassalo? Ele quer independência e dinheiro? A gente garante a autonomia dele. A gente consegue ele como vassalo. Não, eu não quero dar dinheiro pra ele. Pera aí. A gente exige pagamento. Ele... A gente recebe uma renda dele. E ele vira meu... Ele fica com a autonomia. Tá bom. Vamos propor. Aê, mano. Temos um vassalo. Emitir ultimato. Zhang Yan está guerreando diretamente contra vassalo nosso. Um suzerano de verdade tem o dever de proteger seus vassalos. Cara. Vamos tentar mediar a paz. Aê. Conseguimos. Não deu? Ih, Shamoki. Será que dá? Paz. Main rule, será que dá? Conseguimos, cara. Conseguimos criar a paz. Nosso vassalo. Olha só. Caramba. E a gente ganha um dinheirão, ó. Caramba, mano. Vale a pena vassalar alguém, então. Conseguimos, ó. Olha ele aqui, bem no cantinho. Bom, você tá ferrado, né, velho? Tipo... Você tá ferrado. Tipo, já era? Você vai ficar no canto aqui. Mas você é nosso vassalo. Hehehehe. Ah, blá, 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 blá. Ahn... Eu queria dinheiro pra conseguir... Eu queria dinheiro pra conseguir... É... Fabricar... Terminar essa construção de vila aqui. Mas não vai dar. Vai ser uma vila pequena. Vamos passar o turno. Filho da mãe! Filho da mãe tá me atacando. Cara, dá pra defender, galera. Vamos lá. Vamos lá. Aê, toma aqui. Seguinte. Um lado vai vir reto na gente, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. É... Defesa daqui. É fazer os caras virem pela frente mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Flecha de fogo. Modo escaramuça pra meter flechada. Desativa o modo escaramuça, no caso, né? Infantaria de zamar não sei o que aqui. Boto os três espadachins aqui. Acho que aqui tá bom, né? Eu vou atrás desses arqueiros inimigos e desses machadeiros. Enquanto eles estiverem vindo pra cima de mim, eu vou chargear, vou bater neles. É... O jeito que eu vou ter pra liquidar eles enquanto eles estão vindo pra cima. Ô, maluco, o que você tá fazendo aqui? O cara ali é atrás. Tá, vambora. Esses caras dando a volta aqui, mano. Olha que otário. O que que eles estão fazendo? Tá se juntando? Não, não vou deixar juntar, não. Eu vou vir pra cá, porque formação esparsa, ela dá mais dano na hora de chargear. Vamos vir pra cá. Eita, fogo! Ih! Vai queimar a casa do Clebinho, mano. Vai queimar a casa do Juninho. Vai queimar a casa do Juquinha. Vamos chargear, mano. Eita, tão queimando as florestas, tudo na Amazônia. Amazônia inteira pegando fogo. Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Foge tudo, foge tudo, foge tudo, foge tudo. Boa. Boa, cavalaria. Boa, corre, 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 cavalaria, corre. Agora que tá todo mundo morto, a gente volta cá pra dentro. A gente até pode ir pra cima dos cavalos deles, né? Vamos pra cima dos cavalos deles, fazer fugir o cavalo. Lutar aqui é uma boa. Lutar aqui não é ruim, não. Vambora, vambora. Eles tão tudo tomando flechada, mano. Beleza, cavalaria e arqueiro já foi embora. Esses caras têm resistência investida, que é um buff do general deles, mano. Que merda. O general dos caras tem um buff muito roubado, cara. Como é que faz aqui? Vamos trazer ele pra cá? Eu acho que se a gente trouxer ele pra cá, a gente ganha dele. Tem dois arqueiros aqui, mano. Olha a merda, galera. Vamos pra cima dele? Pra cima desses arqueiros aqui, mano. Queimando nossa torre? Filho da mãe? Por que o inimigo tá nessa de queimar torre, hein? Faz três vídeos ou dois vídeos que os caras estão queimando torre pra caramba. Vamos acabar com esse cara aqui. Beleza, chargei. Charja de novo. Boa, correu. Fizemos correr, fizemos correr. Volta pra cá, pra dentro. Fizemos dois arqueiros inimigos correrem. Já era. Esse general deles vai morrer aqui. Ele tá morrendo aqui. Ele não vai sobreviver, não. Ih, esse cara tá morto, galera. Esse cara não vai sobreviver, não. A vida dele tá descendo rapidinho, rapidinho. Ih, vai morrer. Ih, vai morrer. Toma! Esse cara tá morto, viu? Tá morto. Nossa, esse cara... Será que eu consigo matar esse cara, velho? Vamos pra cima desses caras aqui. E eu acho que vale a pena ir pra cima dele. Filho da puta, voltou, velho. Vai pra cima, jogo. Vai pra cima do cara, velho. Derruba o cara no chão. Mata ele, sei lá. Morreu. Ah, conseguimos. Agora é só pegar esse maluco aqui na porrada. Fletcha de fogo vai acabar com esses malucos aqui, cara. Na moral. Vamos tirar a moral de todo mundo. Com a moral reduzida... Ah, o cara fugindo aqui, mano. O cara não aguenta, não. Os inimigos não aguentam, não, galera. Tá todo mundo correndo. Esse cara não aguenta, não. Funcionou a estratégia, hein? Vem. Vem atacar a minha cidadezinha bonitinha em construção, otário. GG, vitória heróica. Aê. GG, man. Ah, Li Jing. Ah, coitadinho do Li Jing. Olha isso, cara. Coitadinho deles. Executar. Executar. Fui malvado. Ha, 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 ha. Otário. E o Huan Gai, mano. Essa facção Zhang Yan não foi destruída? Zhang Yan é o bandido? Acho que Zhang Yan é um bandido, não é? Acho que é um bandido que tem no jogo. Bom, esse cara tá recrutando a impressão minha. Não, esse cara tá recrutando, mano. Cara, Huan Gai vai tomar esse território aqui, velho. Isso me deixa puto de raiva, velho. Isso me deixa muito puto, cara. Já era. A gente vai ter que destruir o exército do Zhang Kuan aqui. Eu não sei se eu venho pra cá... Pra onde que eu vou pra poder vencer esse maluco? Será que se eu vier pra cá e startar com esse cara aqui... O outro ali ajuda? Não ajuda, cara. Olha isso. Que jogo estranho, mano. Que zoado. Vamos tomar aqui. Ele tá numa posição ali muito ruim. Que eu não posso atacar, que eu não consigo ocupar. Quer dizer, que eu não consigo atacar, que eu não consigo fazer nada. Olha a posição que ele tá aqui, que estranho que é. Meio que não tem como eu atacar com esse exército e receber a ajuda do outro. Eu vou perder isso aqui. Essa região aqui vai ser deles. Nossa, mas que merda, velho. Dá pra atacar? Não dá nem pra andar, cara. Ah, meu Deus do céu. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Emboscada, eu não sei se é uma boa ideia. Porque o inimigo recebe ajuda, né? Acho que é melhor ficar parado aqui, mano. Ou ele vai vir na minha cidade. Aí é foda, né? Ah, cara. Distribuição de alimento. Diplomacia. Talvez fosse bom dar upgrade nas coisas pra não perder muita comida, né? Talvez o Huangai não ataque ali. Eu posso apostar nesse... Nesse... Posso apostar que ele não vai atacar. Não sei se ele... Ele provavelmente vai atacar, mas... Sei lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Cadê meu exército principal? Eu tô com bastante grana, mas eu vou continuar meu ataque aqui. Eu não vou parar meu ataque, não. Eu vou tomar a capital da Lady Wu. Vamos lá. A capital dela é aqui. Cara pra caramba a capital dela. Eu vou tomar tudo pra mim. Ela tá ferrada. Esse exército aqui já tá bom? Vamos matar esse cara aqui. Não tem general, né? Não tem general, né, otário? Tem só dois. Um morreu. Dois morreram, né? Perdeu, otário. Você vai morrer também. Deixar de ser trouxa. Eu poderia atacar esse lugar aqui, mas é tipo uma ideia péssima, porque eu tô tipo muito fraco. Eu tô muito fraquinho, eu vou morrer. Se eu tentar invadir esse lugar, eu tô ferrado. Esses dois exércitos juntos, peitam o exército do Sang Kuan. Mais ou menos. Porque ele tem unidades bem... Ele recrutou mais, velho. Isso aí. Que merda, cara! Porra, jogo! Eu acho que eu não preciso desse exército aqui. Mas eu tenho que ficar de olho na cidade que vai revoltar. Ou não vai mais não. Não vai mais revoltar não. Acho que a população precisa... Acho que eu vou mudar o upgrade aqui por causa da população, mano. População é um problema dessa cidade aqui. Renda de todas as fontes. Dá upgrade aqui também, que é barato. Dá upgrade em comida também. Tô começando a precisar de excesso de alimento. Cara, o Sang Kuan ferrou toda a minha estratégia. Eu ia atacar ele com dois exércitos, não pude. Só pude atacar com um só. Ele ficou aqui nessa posição aqui... De... De meditando aqui. Essa porra que eu não consigo atacar ele. É, beleza. Agora eu vou perder esse lugar aqui. Vambora. Uai! Olha que safado, mano! Ele ativou batalha noturna, cara. Que filho da mãe, velho. Vamo correr. Ah, ele não pode fazer um cerco. Ele se ferrou. Beleza. Aqui é derrota incontestável, né? Será que é derrota incontestável aqui? Será que é uma derrota? Vamos lá. Vamos tentar lutar. Né... Eu pensei que desse, mas não deu, galera. Incontestável nossa derrota. Ah, perdemos o povoado. Cara, a gente perdeu um porto. Cara, esse porto era muito importante pra gente, cara. Seguinte. Eu acho que consigo atacar esse cara aqui e ter reforços. Oh, filha da puta. Oh, filha da puta. Vamo lá. Não! Ah, mano. Tá de sacanagem, né? O cara correu muito, velho. O cara correu muito. Ele correu muito. Tá. Vamo lá. Foda que eu vou... Foda que eu irei... Eu irei fadigar, né? Durante a batalha. Vamo lá. Vitória acirrada. Maluco. Batalha noturna. Derrota acirrada. Cara, eu não quero lutar essa batalha, galera. Eu... É acirrado, mas eu ganho. Vamo lá. Eu não acredito nisso. Olha isso aqui, galera. A IA não usou a balista. A IA só usou os soldados. Ah, tá bom o jogo. O jogo é sacana com a gente, né? O jogo é muito sacana. Ahn... Essa mulher aqui... Cara... Matar. Vamo pegar a reposição. Beleza. Derrotamos esse exército inimigo. Cara, a IA é muito sacana com a gente, galera. Tipo, é... Isso deixa... Isso deixa puto, na moral. Isso me deixa com raiva. Numa boa. Como é que pode, velho? Tá. Esse cara aqui eu não sei pra onde vai. Se ele vai vir pra baixo, se ele vai vir pra cima... Eu só não sei pra onde ele vai, esse tal de Huangai. Aquele território ele era nosso, agora é dele. Ele tem um exército gigantesco e poderoso. Ó, o xixi, o pôr de nível. O véio brocha. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui com ele. Reduzir a recarga das habilidades. Isso aqui é bom. Isso aqui é útil. Vamos atacar ou não dá? Acho que não dá pra atacar ainda não. Mas vamos tentar. Eu queria fazer paz com a Lady Wu depois que eu tomasse pelo menos esses territórios dela desse lado do rio aqui. Se eu conseguisse tomar esses territórios desse lado do rio, eu até esqueço a transgressão da desgraçada ali. Vou esperar mais um turno aqui, porque senão eu não consigo tomar esse lugar aqui. Tem muito fazendeiro com palito na mão. Ai, ai. Enquanto isso, eu tô construindo aqui. Acho que eu vou terminar a construção disso aqui. A guarnição aqui é maneira? É maneira. Vamos fazer alistamento aqui? Ou não? Renda de comércio. Isso aqui é o que? Mina de cobre? Isso aqui é oficina estatal, mano. A indústria. É o jeito. Vamos dar upgrade na infraestrutura do nosso império? Eu acho que esse Huangai vai vir pra água. Eu tô pensando alto aqui. Mas eu acho que esse cara vai descer pra água aqui e vai vir até aqui. É uma teoria bizarra que eu tenho, mas vamos ver. Vamos vir pra essa direção aqui e ficar no meio termo aqui? Ou ele pode vir direto pra cá, ou ele pode vir pra cá. Será que esse Zebu vira meu amigo? Ele tem pacto de não agressão comigo. Ele é vassalo de alguém? Será que eu consigo... Ele não tá em guerra com ninguém, ele. Porra, Zebu. Tu podia estar em guerra com alguém, né? Podia estar em guerra com alguém. Os caras tudo recusaram ele, mano. Porra, Zebu. Podia estar em guerra com alguém. Podia estar me ajudando. Eu posso simplesmente descer agora com esse pessoal aqui. Já que a ordem pública aqui tá subindo. Ou a mudança é por causa de repressão militar. Caramba! Deixa aqui então esse exército aqui, mano. Que bosta, hein? Se não fosse a repressão militar, esse lugar já tava tomado já. Então, vamos esperar mais um pouco aqui pra regenerar os caras. Vambora! Ok! Não fomos atacados, galera. Ninguém nos atacou. By the way. Ah, olha o one guy aqui. Olha ele aqui! Safado! Vamos lá. Gratidão entre família. Reunião privada. Vamos fazer um banquete. Contentamento pra geral. Pronto. A gente gasta uma grana. E faz esse banquete aqui pra fazer a família inteira se amar. Cara, olha que esse cara aqui tá... Ele tá tramando esse maluco aqui. Tá tramando contra nós. Athena, you conspire against me. Ahn... Eu queria tomar esse território aqui dela. Será que consigo? Acho que eu consigo, hein? Esse território, ele é bem... Esse cara... Esse cara chega aqui? Ele chega até aqui se ele vier rápido. Eu acho que ele vai só tomar esse território aqui. Numa boa. Esse... Esse maluco aí. Tipo, não tem muito o que fazer. Vamos trocar algumas tropas aqui. Troca por esse daqui. Aqui. Aqui, maluco. O cara não consegue atacar a gente. Filho da mãe. Beleza. Vamos acabar com a capital da Lei de Wu aqui. Vitória incontestável. Batalha noturna pra tirar a moral dos caras. Vamos lá. É nosso. Aê, meu poder cresce. Novo nível. Duque. Maluco, eu virei duque. Tarefas. Administrador. Não, peraí. Administrador tá no máximo. Que é o mais importante aqui. Eu não vou nem pegar espião. Não tô nem aí. Não, peraí. Caramba. Viramos duque. Meu poder cresce. Meu poderzinho cresce. Torne-se imperador da China. É meio ambicioso, né? Meio ambiciosa a missão de virar imperador dela a China. Cara, é o seguinte. Eu cresci bastante, não cresci? Eu poderia fazer paz com os meus inimigos aqui, dessa área aqui. Eu vou até parar de avançar pra cá, que eu não tenho nem condições. Seguinte. Mandato do céu. Torne-se imperador. Maluco. Alimentar gong-su, não sei o que, cara. Não sei se eu consigo não, imperador. Eu tô com literalmente zero de distribuição de alimento aqui. Vou aumentar aqui. Vamos botar no máximo aqui. A ordem pública que vai pro caralho. Tô brincando. Cara, a ordem pública tá indo pra merda mesmo. Eu não sei se eu termino meus acordos ou alguma coisa. Distribuição de alimento tá muito alta, cara. Vamos ver se eu coloco alguém pra ser administrador de algum lugar aqui. Ordem pública. Vamos colocar esse cara aqui. Vou colocar um filho meu. Renda de comércio? Vai lá, filho. Quais são os prédios desse lugar aqui? Tem que ter comércio pra sua renda de comércio ser decente aqui. Nossa, não tem como. Não vou colocar filho não, mano. O filho... O filho... Ah, primeiro-ministro. Primeiro-ministro é uma boa. Nossa, depende muito do qual bônus o primeiro-ministro, cara. Oito... Nossa, vou colocar a samba, hein? Coloquei uma forasteira como primeira-ministra da facção GG, mano. Vira administrador daqui. Pronto. Nossa, tem como colocar mais um? Vambora. Agora... Vira de yin-ling. Não tem muito lugar pra colocar. Vai ter que colocar qualquer coisa. Pronto. Tem como... Nossa, tem como recrutar mais gente, cara. Vamos recrutar esse cara aqui. Eu queria recrutar um cara... Um cara... Ah, bandido não, velho. Será? Não, bandido não. Tá como espião ali. Vamos recrutar esse maluco aqui. Maluco. Pronto. Renda de campesinato. Aqui nesse lugar aqui. Acho que tá bom, mano. Coloquei gente o suficiente... Pra poder tomar conta da facção. Cacete. Será que a Lady Wu aceita a paz? Ah, eu não queria deixar esse território aqui dominado por ela não, tá? É... Isso aqui vai dar problema. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou vir pra cá... Pra não ser se no próximo turno... Tomar esse território de volta. Porque apanhar eu vou. Uma coisa é certa. Deixa eu trocar esses lanceiros aqui por... Dois espadachim fortão. Lanceiro é bom ter no exército, mas a gente vai apanhar. Acho que eu vou até pegar. Pronto. Pega dois lanceiros aqui. Cara, esse maluco aqui ataca a gente. A guarnição segura. A gente, mas a guarnição segura. Mas a gente vai apanhar. Vamos segurar aqui e ficar nesse canto aqui. Eu tomei a capital da Lady Wu, velho. Será que é uma boa troca? Pegar a capital dela e dar esse território... E ficar... Deixar esse território com ela? Acho que não vale a pena, né? Ah, vamos passar o turno e ver o que acontece. Se a gente se ferrar demais... Eu acho que vale a pena fazer paz com ela pra poder... Brigar contra os... Selvagens... Chamou aqui, não sei. Vamos lá, vamos passar. Caramba! Ela quer que a gente vire vassalo dela. Que escrota, não! Ok, uma facção morreu. A facção do Império Han sucedeu aqui. É, esse tal Ying era um aliado comercial nosso, né? Diminuiu um pouco a alíquota. Olha, temos um conselho aqui. Redefinir Árvore de Habilidade... Ordem Pública... Enganguiu... Acho que isso é bom. Espera aí, vamos ver mais coisas. Renda de Comércio... Comércio... Exército de Sang Kuan... Prejudicar... Logística... Menos contentamento pra um cara aleatório aí... Mais crescimento pra facção... Cidade inimiga devastada... Não, cara, não quero isso, não. Eu quero que a cidade deixe de dar problema. Pronto. A cidade tava dando problema aqui, ó. Mais 20 de Ordem Pública. Vamos vazar daqui com ela. Ah, meu... Ah, esse jogo é muito troll, cara. As escolhas que a gente tem que fazer, cara... As escolhas que a gente tem que fazer... As escolhas que a gente tem que fazer... Ah... Pra sobreviver... Essa cidade aqui é gigantesca, mano. Cidade imperial. Ah... Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá? Eu atingi o limite de comitivas? Como assim, mano? Ah, só dá só pra trocar o que eu tenho. Eu tenho... Eu tô no limite de coisas pra recrutar. Beleza. Esse cara tá nível 7. Esse cara tá nível 7. Cavalaria. Será que é uma boa ter cavalaria mesmo? Acho que não tem escolha, né? Será que era bom ter... Palestreiro? Eu tô aqui pensando, galera. Palestreiro pesado, acho que... Eu vou trocar, porque eu não tô mais lutando contra exércitos com armaduras pesadas. Então, acho que é bom ter só... Palestreiro de repetição. Peraí. Peraí, 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 peraí. Palestreiro pesado. Ih, mano, tem um melhor do que esse. Esse aqui é melhor. Caramba, é um melhor do que o outro. Esses balestreiros aqui são melhores. Olha só. Eu não tava ligado, não. Troquei, tô nem aí. Seguinte. Esse outro território aqui vai ser tomado. Ou eu vou ser atacado por um lado ou vou ser atacado pelo outro, cara. Isso é um baita problema, hein? Aqui eu até tenho uma guarnição. Vamos dar upgrade. Vamos dar upgrade. Rapaz. Reposição. Vamos colocar reposição para os nossos exércitos aqui com a Sun Ren, que talvez a gente se dê bem. Eu queria fazer paz com a Lady Wu. Agora que a gente tem a cidade dela pra nós... Não precisa ir até o fim com a guerra, né? Podia tomar só esse porto aqui, que é meu por... É meu direito de nascença. My birthright. Será que esses caras vão desistir de nós? Eu acho que eles vão só atacar a gente junto no próximo turno e vão meio que bazucar a nossa cabeça, tá ligado? Relícia de arqueiros. Arqueiros melhores aqui. Recrutar arqueiro bom. Arqueiro é bom que tem flechinha de fuego, né? Esse cara aqui tem flechinha de fuego. Tiro ardente. Cara, se esse maluco descer pra atacar a gente, a gente recua. É aquilo. Não tem... Não tem muita escolha aqui, não. Hum... Será que aqui... Vamos dar upgrade aqui. Mais 20. Beleza. Mas será que se eu sair com o exército daqui? Mais 17. Beleza. Deu bom. O upgrade da cidade aqui não foi ruim, não. Ah... Amém, galera. Bom, acho que tá na hora de passar o turno uma vez e descobrir se deu tudo certo. Ou a gente faz paz com a Lady Wu. Ela quer paz. O que será, mano? Será que vale a pena? Ai, Lady Wu. Ah, Lady Wu. Será que vale a pena fazer paz com ela só pra gente se concentrar nos outros inimigos? Tipo no... No... No chamou que... E deixar ela meio que sofrendo, tá ligado? Porque eu já tenho 12 territórios. Eu já virei duque. Eu já... Eu posso virar rei daqui a pouco. É só capturar mais coisa. Maluco. Eu não sei, cara. Vou fazer o seguinte. Eu... Vou declarar uma paz temporária com ela aqui. Lady Wu. A gente já brigou demais. Beleza? Seu território foi reduzido a cinzas. Eu não quero mais esse porto aqui. Na real, eu quero o porto de volta. Será que consigo pegar o porto de volta? Eu... Eu ofereço um território merda pra ela? Tipo esse aqui? É Lu Ying? Que eu... Que eu desenvolvi pra ela? Lu Ling? Como é que é? Cadê Lu Ling, mano? Aqui. Eu dou isso aqui pra ela. E ela me dá o porto aqui de baixo. Como é que é o nome? Nanhai. É. Ai, ai, ai. Pronto. Aê. Acordo feito. A gente troca de território. GG. Pronto. Caramba. Eu pensei que eu fosse ter que tomar o porto dela, mano. Aê. Cara, Lady Wu. Vai tomando... Lady Wu é o seguinte, mano. Foi muito bom guerrear com você enquanto durou, mas... Tá na hora de fazer paz. Entenda, Lady Wu. Entenda que... A paz é importante. Eu posso expandir pra cá agora, pra baixo, né? Que é o certo. E vou destruir o Zebu, coitado. Foi mal, Zebu. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu nunca acreditei que eu fosse conseguir chegar até a capital da Lady Wu nesse vídeo aqui. Mas chegamos. Chegamos até a cidade imperial dela ali, a Xing aqui. Acho que tá na hora de expulsar o Império Han, não, né? O Império Han é nosso parça. Mas expulsar os bárbaros tá na hora. O Shamok e os bárbaros já tá na hora de vazar daqui. Bom... Eu tenho acesso por aqui? Não. Até o próximo vídeo, galera. Eu vou dar uma jogada em off, tá? Tentar não avançar muito. Mas eu vou provavelmente chegar aqui com o meu exército principal e tomar as terras dos bárbaros. O Mainhu meio que me odeia. Tá vendo aqui? Provavelmente que a gente vai... Provavelmente vamos entrar em guerra com o Mainhu, cara. Deixa eu ficar de... A Lady Wu tá de boa. Ela é rica. Mas... O Mainhu provavelmente vai... Entrar em guerra com a gente pra tentar tomar nossas terras. Eu vou ter que entrar em guerra com ele aqui embaixo. É isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Fizemos paz com a vadia. Tchau.